Hoje, Thaesa, você acha que é uma empresa boa pra tá entrando? E Bradesco, você acha que o mercado exagerou com o Bradesco ou não? Ela merece estar onde ela tá ali, eu acho que isso que você gosta bastante é Vale também, né? Qual que é a estratégia que você tá utilizando nos investimentos? Pode revelar? Pode, pode. Eu tenho uma carteira sempre muito diversificada, Luan. Então, em cenários mais incertos, e vocês sabem que Bolsa não gosta de incertezas. Então, se o cenário tá incerto, o que você faz? Você coloca mais defesa no portfólio. Se o cenário tá mais claro, você fica com uma carteira mais agressiva. Então, eu sempre tenho, eu costumo falar que eu tenho três, eu chamo de tripé de valor, Luan. Então, são três conjuntos, três grupos de ações. Eu vou pensando em ações mais, né? Então, tem aqui o primeiro grupo, que são as ações de grande qualidade, marcas fortes, com vantagens competitivas. Empresas como Vale, Itaú, Gerdau, BTG Pactual estariam nesse grupo. No segundo grupo, com ações defensivas, né? Ou seja, empresas com previsibilidade de receita, com geração de caixa, que são boas pagadoras de dividendos, que são players mais defensivos. No segundo grupo, aí são as empresas do setor elétrico, empresas do setor de telecom, de seguros. E um terceiro grupo, que eu chamo aqui de mais agressivo, que são as small caps. Small caps com grande potencial de valorização. Quando o cenário está incerto, Luan, o que você faz? Você aumenta esse grupo 2, né? Você está sempre com uma carteira diversificada, com 15 a 20 ativos, você aumenta esse grupo 2. A exposição a esse grupo 2, né? Que são as das ações defensivas boas pagadoras de dividendos. Reduz do grupo 1 e 3. Quando o cenário está mais claro, você reduz do grupo 2 e aumenta do grupo 1 e 3. Só depender do cenário macro, como é que vai evoluir. O que você tem que ter em mente? Quando os juros começarem a cair, o que você tem que fazer? Aumentar esses grupos 1 e 3. Que são os papéis que estão depreciados agora, onde você vai ter mais potencial de valorização. São empresas que têm mais crescimento. Consequentemente, juros para baixo, taxa de desconto para baixo. Essas empresas vão poder captar recursos mais baratos, vão poder crescer. E o conjunto 2, você financia as posições do 1 e 3. Então, nesse momento, eu teria até uma carteira mais equilibrada. Eu acho que já está começando a ter... Daqui a pouco a gente vai ter uma sinalização de queda de Selic aqui. Você já vai ter que estar posicionado nesse grupo 1 e 3, que são as ações mais de crescimento. Então, o grupo que você falou que você está investindo mais é o grupo de ações que pagam dividendos? É, eu acho que nos últimos... Tem menos volatilidade, né? É, nos últimos seis meses, eu reforcei esse grupo 2. Então, o setor elétrico, seguros, empresas mais defensivas, que é o cenário aumento de juros. Aqui, o cenário de novo governo. Continua sendo um cenário incerto, apesar de ter alguns sinais de melhora. A partir do momento que a gente tiver sinalizações mais claras, que o cenário macro está melhorando, juro americano, a gente conseguir vislumbrar que vai ficar estável para uma eventual queda mais à frente. E aqui, uma sinalização de responsabilidade fiscal do governo com queda de juros, é a hora de você reduzir as empresas defensivas, as ações defensivas, e aumentar small caps, aumentar empresas de qualidade com potencial de crescimento. Então, é sempre trabalhar dessa forma. O cenário está incerto, aumenta a defesa. O cenário está mais claro, aumenta... Small caps, empresas com potencial de crescimento. Que estão muito baratas, Luan. Estão muito baratas, só que só vão se recuperar quando o juro começar a cair. Empresa de transmissão. Hoje, Taesa, você acha que é uma empresa boa para estar entrando? Não, Taesa foi um case de sucesso, sem dúvida. Nos últimos anos, paga ótimos dividendos. Eu prefiro, nesse momento, a Lupar. Por quê? A Lupar, todo mundo. A Lupar negocia com desconto em relação a múltiplo da... Em relação a Taesa, tá? A Lupar vai pagar, acho que, um yield maior esse ano do que a Taesa. Que não é a verdade nos últimos anos, mas é... Como a Taesa andou bem, o yield dela vai ser um pouco menor. Vou chutar aqui, sei lá, uns 8%. 8% vai pagar esse ano. Que é um belo yield. Mas é, um dividend yield, mas vai ser menor do que a Lupar. A Lupar deve dar mais de 10% de yield, tá? Então, gosto de ambas as empresas, mas nesse momento eu teria a Lupar. E a Lupar, ela tá num ciclo de desinvestimento, né? Ela vai começar a recolher frutos agora, né? Das concessões, transmissões, né? Sim, sim, transmissões. Tem uma parte que é geração também, interessante, que a Taesa não tem. A Taesa é 100%, ela é uma empresa maior dentro de transmissão, mas ela é 100% transmissão. A Lupar tem geração eólica, tem geração elétrica e solar. As pequenas centrais elétricas. Então, já tem uma certa diversificação. Também tá na Colômbia e Peru, né? Colômbia e Peru. Tem um pedacinho lá também. Exatamente. E eu acho legal, quando você entra no site da Lupar, tem explicadinha. Explica tudo o mapa, ele é bem legal, né? O mapa bem legal, tem o período de concessão de cada uma. Isso daí que eu falo bastante no meu canal. Eu falo, meu, você quer investir na Lupar? Alguns analistas vieram aqui e falaram que ela é um case muito melhor do que a Taesa nesse momento, né? Nesse momento é oportunidade. Mas até o mercado começar a conhecer, até investidor física, né? Pessoa física. Porque o pessoal, você fala, Taesa, com qualquer seguidor, o cara conhece. A Lupar ninguém conhece. Exatamente. A Taesa foi a queridinha de quem queria bons dividendos num business estável, com previsibilidade de receita, que é a transmissão. Perene. Famoso perene. Perene do Barça. É, e aí a Lupar ficou meio que no segundo lugar, meio esquecida. Mas, gente, tudo é valuation, né? A gente tem que comparar. A Taesa andou muito, a Lupar ficou. Empresas boas, igualmente boas, que pagam bons dividendos, acho que é hora de ter a Lupar. E Bradesco, você acha que o mercado exagerou com o Bradesco ou não? E ela merece estar onde ela está ali, é o Max? Merece. Merece mesmo. Não é até a resposta que você queria ouvir. Não, é a resposta que eu ia, é boa. Ela merece. Tem muita gente que está posicionando em Bradesco e fala, não, cara, o Bradesco já valeu 30 reais. Cara, mas vai olhar o balanço do Bradesco. Piorou. Houve uma deterioração da carteira de crédito, uma hora inadimplência, provisões de devedores duvidosos maiores. Ou seja, o lucro do Bradesco caiu. Aí você vai parar e vai pensar, vai analisar. Aconteceu a mesma coisa com o Itaú? Não. Aconteceu a mesma coisa com o Banco do Brasil? Não, o Banco do Brasil deu uma aula em 2022. Uma aula de resultado, enquanto o Bradesco, por quê? Porque teve uma má análise de risco ali, né? Então, a carteira, uma carteira muito focada em pessoa física e tal, que acabou gerando uma inadimplência num cenário de juros mais altos. Então, assim, o Bradesco, sim, mostrou os últimos dois resultados muito ruins e merecia ter caído, tá? Agora, será que o próximo resultado vai ser ruim também? Eu acho que sim. Eu acho que é uma safra que ainda vai demorar um ou dois trimestres, ainda é resultado ruim. E aí vai chegar um momento que, pô, passou essa safra de crédito ruim, aí o banco vai ter que começar a mostrar essa retomada da rentabilidade, essa melhora. Aí sim, pode ter muito valor em Bradesco. Mas eu não compro Bradesco ainda, não. Nesse momento, né? Não, eu fico em Itaú. É, eu fico em Itaú. Eu quero enxergar nos próximos resultados uma melhora de Bradesco. Aí sim, é hora de entrar. E nesse momento, você prefere Itaú? Itaú. Você quer que é melhor? Eu prefiro Itaú. O Banco do Brasil fez um ótimo trabalho em 2022, pagou um belo dividend yield. Mas você tem a velha e famosa espada da ingerência política. Isso daí. Né? Que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas pode ser que o banco seja utilizado como política de crédito barato, baixar taxa, como já foi feito em outros governos do PT. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas pode. Mas pode acontecer. Quando pode acontecer, dado histórico, o que a gente faz? A gente não investe. A gente fica de fora. E se tem um outro ativo do setor tão bom quanto, mostrando forte rentabilidade, que não paga um yield igual, mas é, você tem uma segurança, você tem, que é o Itaú. Eu prefiro ficar em Itaú agora. Entendeu? Fica melhor, né? E o Banco do Brasil também, você prefere ficar um pouquinho longe? Eu fico de fora por conta dessa ingerência. É, da possibilidade de ingerência. O que você gosta bastante é Vale também, né? Vale. Acho que vale... Você acha que está muito barato mesmo? Cara, eu acho que tem... Eu acho que ela está barata em múltiplos, né? Negociando ali a menos de quatro vezes a VBits, que é uns três e meio, por aí. Eu acho que tem gatilhos que podem fazer a Vale andar, Luan. Então, quais são esses gatilhos? Até fiz um Reels na semana passada, retrasada, onde eu falei sobre isso. Primeira retomada de China. Eu acho que a China está escondendo o jogo, Luan. Eu acho que ela está falando aí que vai crescer perto de 5%. Eu acho que em algum momento ela vai acelerar isso aí e vai crescer mais de 5%. Então, China crescendo, vai investir no setor de infraestrutura e é altamente demandante de minério. Então, isso vai fazer com que o minério volte ali por 130 dólares. Eu acredito nisso. Segundo ponto, monetização do braço de metais básicos. Não sei se você sabe, mas a Vale, ela é a segunda maior produtora de níquel do mundo. Você sabia disso? Caramba, não sabia não. E está entre as top 15 produtoras de cobre. Cobre, nem sabia disso. Cobre e níquel são o que eles chamam de materiais para a transição energética. Então, se a gente quer um mundo mais sustentável, com mais mobilidade elétrica, com baterias, carro elétrico, vai usar o quê? Níquel e cobre. Então, esse business é um business que pode ser muito relevante na Vale e ela está querendo monetizar esse business, porque enxerga muito valor nisso. Então, o que ela vai fazer, vai tentar destravar valor nesse business, vendendo uma parte para algum sócio estratégico ou mesmo fazendo um IPO. E isso pode destravar valor nas ações da Vale. Então, digamos, por exemplo, que esse business valha 20 bi de dólares e na hora de um IPO, na hora de uma venda de parte desse business, ele é avaliado em 50 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares. Isso vai ter um impacto nas ações de Vale. Então, pode ser um gatilho importante. E por que eu acho que está quente? Porque eles já contrataram o segundo cara lá abaixo do Elon Musk para tocar esse business. Legal, hein? Eles contrataram o cara que tocava essa parte de transição energética lá na Tesla. Então, eles estão querendo, de fato, investindo nesse negócio. E já falaram, falaram recentemente no call de resultado que já estão estudando um sócio capitalista e acho que é coisa para acontecer nos próximos meses. E o terceiro ponto, dividendos. Eu acho que ela pode ter não só dividendos como recompra de ações extraordinárias. Então, isso aí pode trazer um fluxo para o papel e eu acho que a Vale pode pagar mais de 10% de yield somando dividendos e recompra. E tem uma coisa, né? Quando a empresa faz a recompra de papéis, o dividendo fica maior, né? Exatamente. Aí, isso daí que o pessoal não entende. O pessoal acha, ah, mas só recomprou. Não, recomprou, mas não entra na conta dos dividendos. Exatamente. Então, o dividendo vem maior da empresa. Eu acho que ela pode pagar mais... Esse é o segredo da Vale. É, ela pode pagar mais de 10% aí. Então, são gatilhos que podem acontecer no curto prazo. E pode, sim, fazer o papel sair dos 80% e voltar para os 100%. E é uma empresa que praticamente ali também, ela tem muita liquidez, tem muita gente de ouro, né? Sim, sim. Ela é diferenciada, o gringo gosta, tem uma ótima gestão, gera caixa, entendeu? Não está alavancada. Claro, tem a questão ali, ESG, que eles estão melhorando bastante. Acho que, né, depois dos tristes acidentes que tiveram, né? Então, mas acho que eles estão contornando bem isso. E gosto muito de Vale. Acho que é um case que você tem na carteira. Ah, legal.